Música Boa noite, nome da Aline Vim. A gente agradece muito a presença de vocês aqui. A ideia é essa, vocês trocarem, se conhecerem, então aproveitem a noite, é de vocês hoje. Vocês vão ter uma surpresa que vai acontecer lá na fábrica, é uma experiência muito legal que eles bolaram. E acho que vocês vão entender um pouco mais de como se faz cerveja. Música Foi muito legal, o pessoal ensinou a produção como faz a cerveja, mostrou vários sabores, a gente gostou bastante. Muito bacana conhecer o processo da cervejaria, para quem gosta muito de cerveja, também igual nós. Fica um evento bem bacana, estamos curtindo bastante. O pessoal se divertiu demais e eu acredito que todas as pessoas que eu interagi nessa noite, também estão com o mesmo sentimento que eu estou. Uma experiência super agradável, descontraída, tudo muito maravilhoso, estou muito feliz. Obrigado, Livi, pela experiência, essa foi nossa segunda participação e realmente foi incrível. Tá, vamos! Música 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 Música